Numa hora, eu tô num pub, na outra... Vai ser de graça. Ai, ai, ô porco! Eu acho que tem uma abelha enfiada no seu focinho. E... A gente se vê, mano! Ô Fred, isso não é muito maneiro! Feijão! É o que? Puxa! Realmente, não se come comida assim lá no esgurro! A bola de paixão! Pet, tudo tem numa galo! Você acha que eu não sei o que é uma privada? Ia dar descarga em mim, né? É ruim, vai todo mundo morrer! Forte! Por enquanto, só ficamos de vigia! Ô Fred, você tá afim, filho? Eu não vou sobreviver lá! Eu tô mal acostumado! Cid, eu quero que eu... Ela... Ela vai ficar legal, não vai? Atenção! Sistema processando o Rato Vírus! Isso vai ser demais! O quê vai ser demais? Estourar a caixa de energia outra vez? Ou tentar me electrocutar? Engraçadinha! Você me acha mesmo uma gasta, chefe? Acho que vou te electrocutar! Não seria uma ideia! Não seria uma má ideia! Por quê, chefe? Esquece! 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 Agora estou vivendo um grande momento! Eu preciso me concentrar! Mas pra quê, chefe? Pra quê? Eu consegui criar um vírus que está pronto para ser mandado direto para o sistema da central de comando! Não! Ai, chefe! Não me falem vírus, não! Eu estou tão resfriada! Ai, eu acho que eu tô com febre! Ai, vem aqui, chefe! Mas eu tô com febre, chefe! Não! Não é esse tipo de vírus que eu estou falando! É o vírus de computador! Como assim, chefe? Um resfriado virtual? Não! Não! Um vírus de computador! Ah! Tá, tá, tá! E daí? E daí? Um vírus de computador! É o programa que entra no sistema e destrói tudo! Hum! Funciona, chefe! É claro que funciona! É só eu apertar esse botão aqui! Não! 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 Não pode ser! Não pode ser! O que foi? Você! 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 Sempre você! Você me enlouquece! Oh, chefe, calma! Tá todo mundo resfriado! Mas hoje a gente não... Não pode ser, não pode ser. Não pode ser. Falha do sistema. Falha do sistema. Você não entende nós, neném. O programa que é destruir o sistema da Central, a alienicia está destruindo nosso sistema. Não pode ser, não pode ser. Antes do trabalho, perdida. Ai, chefe. Saúde. Fica assim, triste. Não, é só um desfriadinho. Vai passar. Perguntei. Atovírus perdido.